Bender, cadê as pás que eu te pedi pra trazer? Você disse pás? Achei que tinha dito pra eu ficar de boa, sem fazer nada. Hum, então a gente vai ter que achar o talho à moda antiga, peneirando. Peneirar? Com o quê? Às vezes acho que ter um popozão que desmonta é mais uma maldição que uma benção.